Fala aí, meus queridos seres logísticos! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Trouxe um assunto, cara, que por incrível que pareça, eu recebo muito essa pergunta nas nossas redes sociais, lá no Instagram, arroba serlogístico, underline oficial, ou mesmo no nosso Telegram, que é uma outra fonte legal que vocês podem usar de consulta, assim como aqui nos próprios comentários aqui do YouTube. E você sabe que eu acompanho todos os comentários, porque eu estou sempre procurando ali feedback de vocês. Então, eu vou aqui já largar essa pergunta para vocês. Você é um dos caras que quer saber se existe muita matemática aqui dentro da logística? Será que matemática é algo importante para os seres logísticos? E antes que eu evoluí no assunto, para você que eventualmente é a primeira vez que está chegando aqui, meu nome é Carlos Menchique. Sou especialista na área de logística, com mais de 23 anos de experiência trabalhando com isso, mas trabalhando na vida real, prestando consultoria nas empresas que a gente atua. Bom, vamos para o que interessa, vamos lá. Cara, para você ter uma ideia, se você procurar a definição, a palavra logística, ela vem de lógica, né? Lógica, importante, né? Raciocínio lógico, fundamental, mas principalmente a matemática. As habilidades de cálculo que você precisa colocar na vida real, se o raciocínio lógico já consegue otimizar, é ponto, beleza. Mas muitas vezes isso não é verdade. E eu vou dizer uma questão que eu entendo aqui na logística, muito importante, presta atenção, fica comigo. Olha só, se você botar numa reunião e começar a discutir, por exemplo, gestão de estoque, talvez tenha 10 pessoas na reunião e pode ter 10 opiniões diferentes de quanto você deveria ter em termos de estoque lá dentro. Por quê? Porque a galera fica dando pitaco. E isso, para mim, não funciona. Para nós aqui, na consultoria, do jeito que a gente trabalha, dados e fatos são importantes. Portanto, não posso ter opinião. Minha opinião, ah, eu acho que tem que ser tararã. Inclusive, a gente proíbe. Risca a palavra acho. Se existem modelos matemáticos que chegam em resultados ótimos dentro do que a gente estuda na logística, por que eu vou estar aqui dando pitaco? E se eu for pelo pitaco, as 10 pessoas vão dar seus pitacos e provavelmente todos diferentes uns dos outros. Por isso, a gente precisa buscar base, um raciocínio lógico, precisa buscar um racional e que seja determinístico. Ou seja, sim, matemática é muito importante dentro da logística, dentro da gestão da área de logística. Porque, na minha opinião, é muito importante que a gente busque profissionais determinísticos. Ou seja, que ele vai te trazer, cara, baseado no nosso histórico de vendas, baseado na valabilidade das vendas, baseado no nosso estoque de segurança, no nosso lead time, o estoque que a gente deveria ter deveria ser 23 unidades. Não é 20, não é 25. Claro que gerencialmente a gente pode... Ah, não, mas tem alguma outra circunstância e tu ajustar esse número. Mas tu sabe a base matemática, racional, de onde é que veio o número? De onde é que veio... Esse número foi composto por um lead time, foi composto por um histórico de vendas, foi composto... Então tem uma base que subsidia o valor. E é isso que interessa. Ah, mas, Mexique, isso será que funciona pra tudo? Olha só. Quando a gente fala logística, eu não gosto, inclusive, eu acho assim, a palavra logística aqui, ela é muito genérica pra nossa realidade de estudos. Porque eu tenho dentro da logística a área de transporte, uma área importantíssima, sei lá, 60% do custo da área de logística normalmente que está dentro do transporte. Será que eu preciso de matemática na parte de transporte? Cálculo... É puro cálculo, cara. CPK, é puro cálculo, roteirização. Um dos problemas mais sofisticados pra gente resolver matematicamente é justamente roteirização. Inclusive, tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Então, sim, simulações aqui pra grada de tabela, é cálculo do custo da frota, depreciação, amortização do investimento do veículo, matemática aplicado na vida real. De novo, sendo quantitativo. Por quê? Porque é o profissional valorizado. É o profissional quantitativo, é o que as empresas precisam contratar pra que a gente não fique dando pitaco. Mas e no armazém? Será que precisa? No armazém, se tu vai operar o armazém, tu é um operador, tu faz picking, tu faz armazenamento, tu opera uma empilhadeira, provavelmente não, não é importante isso. Mas se você quer alavancar no longo prazo, na tua carreira, dentro da logística, e buscar posições mais relevantes como um analista logístico, é determinante que tu consiga evoluir nisso. Por quê? Como é que eu vou analisar? Cara, como é que está a questão dentro do armazém de ocupação de espaço? Como é que está a caminhada dos operadores? Eu preciso trabalhar com diagrama de espaguete, eu preciso fazer cálculos. Como é que está a produtividade do time? Como é que está a produtividade por atividade? Recebimento, separação, armazenamento. Então, cara, sim, a gente consegue aqui complicar bem isso, principalmente para os analistas logísticos. Cara, na parte de PCPM, Planejamento e Controle de Produção e Materiais, aqui, cara, é puro, puro, pura matemática, porque a gente tem que estar sempre vendo o dimensionamento de estoques, que tem que ser matemático, cara. A tendência das empresas é chutar números, mas aí que entra o profissional que se valoriza, que se diferencia no mercado. É o profissional que vai lá e determina, baseado nos parâmetros de lead time, etc., de consumo, qual o estoque ideal que deve usar. Eu vou trabalhar com lean, vou ter que enxugar os estoques, vou trabalhar em cima, como é que eu faço para enxugar os estoques? Aqui, cara, é muito complexo saber o seguinte, qual produto eu devo produzir baseado na geração de caixa do produto. Então, eu tenho que usar modelos matemáticos para saber qual produto gera mais resultado para ocupar melhor minha capacidade produtiva. Aqui tem softwares como, por exemplo, um software de programação finita da produção que não estão dentro do teu ERP, não é o MRP. Então, cara, tem cálculos extremamente significativos aqui. E na parte de suplementos, talvez assim, ah, um comprador, cara, o cara tem que conseguir saber fazer cálculo para tirar os impostos, porque ele tem que, para saber o custo, porque dependendo do lugar que ele está comprando, muda o imposto e eventualmente essa mudança de imposto pode fazer com que um produto seja mais caro ou mais barato para o custo dele. Então, são cálculos que realmente ele precisa estar sabendo. Ah, eu vou botar o frete por dentro ou vou botar o frete por fora? Cifiofóbia, a vez é minha compra. Então, eu posso ficar aqui 20 minutos dizendo para vocês assim, aonde vai entrar a matemática em cada uma das principais atividades dentro da logística. Portanto, se eu abro logística, transporte, armazém, PCP, programação e produção e suprimentos, que são as áreas que a gente aqui tem modelos aplicados, certamente todas elas vai precisar raciocínio lógico importantíssimo e muita matemática. E eu acho que a matemática ela também gera raciocínio lógico para o seu logístico. Então, por isso que, inclusive, eu digo que eu acho que no Brasil era muito mais importante no ensino fundamental ter mais matemática ainda para ajudar a população brasileira a raciocinar melhor como uma dica importante. Então, se você não quer estudar matemática, cara, vai fazer corte e costura, vai fazer culinária, outras profissões, porque realmente cada vez mais na logística não cabe a gente ter pessoas achando que deveria ser assim ou assado sem base em matemática nenhuma. Por isso que, inclusive, o livro do Balu é, para mim, um dos livros importantíssimos que você deveria estar usando porque ele é o livro que utiliza modelos matemáticos. Tudo que eu mencionei aqui, aqui ele ensina isso. E eu estudei muito esse livro aqui, fiz todos os exercícios que tem aqui dentro e por isso que eu entendo que esse negócio tem que ser baseado e tem que ter uma memória de cálculo bem definida para vocês. Inclusive, para quem é membro da nossa comunidade tem esse livro gratuito. Era isso por hoje. Beijão no coração e até o próximo vídeo. Valeu!